A Guerra do Paraguai Parte 2 No último episódio o Paraguai teve a coragem de invadir o Brasil, pelo Mato Grosso pela primeira vez na sua história independente, o Brasil teve seu território invadido Os paraguaios chegaram até Corumba ao Brasil e ele foi enviar suas tropas ao Mato Grosso, mas pelo contexto histórico da época levaria vários messes para marchar do Rio de Janeiro até o Mato Grosso A invasão ao Mato Grosso foi apenas uma distração, porque os objetivos do ditador Solano Lopes era lá, para o sul do Brasil mas Solano Lopes precisava entrar em território argentino Então o Solano Lopes pediu ajuda para a Argentina, para ajudar ele a invadir o Brasil-Argentina, sendo o grade parceiro do Brasil Bartolomé Mitri recusa a proposta a invadir a Argentina Chegando até Correntes então em maio de 1865, é criado o Tratado da Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai A primeira grande batalha da guerra foi a famosa Batalha do Riachuelo em que os paraguaios atacaram de surpresa, mas foi derrotado pela segunda melhor do mundo Como muitos dizem, mas voltando com a vitória na Batalha do Riachuelo, o Brasil conseguiu bloquear a passagem do Rio da Prata para o Paraguai Ou seja agora era a vez da Tríplice Aliança vir com tudo contra o Paraguai O Paraguai tentou uma invasão ao Uruguai, iniciando a Batalha do Jatai que foi a primeira grande batalha da guerra sobre a terra Ainda tem mais coisas da guerra, mas isso vai para o próximo vídeo então falou e tchau Tchau